A mentoria ESG do SESI Paraná, do Sistema FIEP, trouxe para nós da Ecoprodux a conscientização e o conhecimento necessário para reestruturar nosso organo laboral, onde focamos nos indicadores das diretrizes e políticas organizacionais, da governança e gestão de fornecedores, com base nos nossos valores e princípios, que são completamente aderentes aos pilares do ESG. Nessa jornada, nos fez enxergar a importância de investirmos em relações com empresas abertas a essas práticas, de cada vez mais potencializá-los nas nossas competências, buscando a melhoria contínua da nossa empresa e dos nossos produtos. Temos como meta a continuidade das práticas de sustentabilidade nas diretrizes do ESG, monitorar as medidas já implementadas e promover a melhoria contínua dos nossos indicadores, criando uma verdadeira cadeia de custódia. O que mais nos chamou a atenção durante a mentoria é que mesmo nossa empresa, que está em fase de crescimento, pode se organizar nessas normativas do ESG. E esse foi o nosso maior aprendizado, que os pilares ESG devem fazer parte da essência das empresas para se posicionarem no mercado e contribuir para uma sociedade mais equilibrada.